Vê quem saiu da cela 13 para vir à semanada Vi barreir esta merda com uma certeza concreta Que vou limpar tanto rapper nem trabalho para a vadeca Trago meio ou duzento de linhas e basta encaixar a métrica Que eu faço desaparecer é me ser sem veria poética Rap não te corre na horta, corres mais até a horta Se rap é uma arte eu deixo a tua natureza morta Tudo que a gera em direita jamais se entorta E não é por teres onde uma casa tem que me pivoter à porta Tu aprende a lição, anota, começa por dó Mete a chave na ignição, arranca não faças pó Dá o base, aponta monte ou linta tombas da ponte E não é por estar atrasado que eu não vou picar o ponto Não te metas, não confundas e canetas Se na hora da verdade as pernas tremem como varetas Não te esqueças que a vida dá mais voltas do que pensas E as vidas que fizeres não vais ter aulas com pressas É quem saiu da cela 13 para vir à semanada Liberdade condicional, mas no rap é inquestionável Um nóbum incondicional, mais uma faixa gravada Do 25 até às médicas, o talento é incontestável Se o rap está de surto, podes crer que eu o limpo Rappers, estou numa de nodas, eu estou com o Ken no all up Este nível é distinto, desde o tempo do 25 Mano, estou liso no rap, mas até sem dobras eu te vim Vais ter passado a ferro, mas com ferros na cremalheira E por esses caminhos de ferro, alta linha na aljiveira Cuidado com a subir, eles querem te passar rasteira Cais a pica e quando travas, só ouves a chiadeira Mano, os calços estão gatos de tanta trabagem busca Desenfreado na descida, lá no fundo a parede assusta Não tentes passar à justa, se o caminho for estreito Vim escrever por linhas tortas, o que era para ser direito Comandar gap, sou desfeito, acabas com o bote desfeito Em choque contra a parede, o desfecho é perfeito Desliguei as luzes e as câmaras no cenário Vim trazer tanta rima, até me tu a centenário Vê quem saiu da cela 13 para vir à semanada Para vir à semanada Vê quem saiu da cela 13 para vir à semanada Vê quem saiu da cela 13 para vir à semanada Vê quem saiu da cela 13 para vir à semanada Vê quem saiu da cela 13 para vir à semanada Vê quem saiu da cela 13 para vir à semanada Liberdade condicional, mas num rap incuestionável Um novo um incondicional, mais uma faixa gravada Do 25 até às médicas, o talento é incontestável Vê quem saiu da cela 13 Vê quem saiu da cela 13 Vê quem saiu da cela 13 para vir à semanada Vê quem saiu da cela 13 para vir à semanada Vê quem saiu da cela 13 para vir à semanada